Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Oi, galerinha! Como vocês estão? Fazendo atividades? Obedecendo? Hum, muito bem, hein, crianças? Parabéns! Então, vamos pra mais uma atividade! Que legal! Pega seu livro aí, página 158. Você montou o dado, fez aquele joguinho com o papai ou a mamãe, com seus primos, seus irmãos. Agora, observa esse dadinho aqui, ó. Eu tenho um dadinho que tem quantas bolinhas, quantos botões temos nesse dadinho? Conta comigo! Um, vou pegar o meu lápis aqui, ó. Um, dois, três. Então, embaixo dele, coloque o número três. E esse dadinho verde, quantos botões temos nele? Vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, você vai pôr o cinco do barrigão. Este dado rosa, quantos botões tem? Vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Número nove. Nossa, que legal! Então, vamos pôr o número nove. Qual é o dado que tem mais pontos? Você sabe me dizer? Qual é o dado que tem mais pontos? Olha! Deixa eu ver. É este? É este? Este aqui? Muito bem! Este é o dado que tem mais pontos. Então, vai lá e circula ele. Tá bom? Naquelas roupas que você viu lá naquele seu joguinho. Tinha boné? Tinha? Tinha camiseta? Tinha, né? Tinha camisa? E óculos? Tinha óculos lá naquele jogo? Então, você vai observar na sua trilha algumas peças de roupas acessórios. Depois, você vai desenhar conforme está pedindo aqui, ó. Você vai desenhar aqui um boné, aqui uma camiseta, aqui uma camisa, e aqui um óculos. Desenha do seu jeito. Tá bom? Capricha aí! Entre os nomes das peças que você desenhou, tem uma palavrinha aí que tem quatro letrinhas. Só quatro letrinhas. Será que é boné? Você vai contar quantas letrinhas tem. Será que é camiseta? Quantas letrinhas tem na camisa? E no óculos? Então, você vai copiar a palavrinha que tem quatro letrinhas. Você vai copiar nesse espaço abaixo. Tá bom? Agora, eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Quando vocês vão sair? Vocês vestem as mesmas roupas, assim, pra ir na piscina, pra ir à escola, pra ir a um passeio com a mamãe? Vocês vão de biquíni? Do shopping? Deixa lá. Vocês vão de cueca pra escola? Só de cueca? Não, né? Lógico que não, você põe uma roupa, né? Agora, na piscina, para ir na piscina, ou na praia, a gente põe roupa de praia, não é verdade? Ah, bom. Você que tá ficando minha baluquia, ó, minha baluquia, eu. Então, presta atenção. Sabia que existem roupas e acessórios para diferentes situações e necessidades? Sim, se a gente vai pra uma piscina, tem roupa pra piscina. Se a gente vai pro shopping, a gente põe uma roupa diferente pra ir pro shopping. Se a gente vai a uma festa fantasia, a gente vai vestir uma roupa de fantasia, né? Carnaval, a gente põe uma roupa de fantasia que a gente tem. Se a gente não tem, a gente compra. Mamãe compra, né? Papai. Pois é. E pra dormir? Você dorme de biquíni? Não, né? Dá bem. Então, vamos lá. O que você usa em dias de sol e calor? No quadrinho amarelo, você vai desenhar. Desenhar não, gente. Você vai destacar. Você vai destacar do seu material de apoio. Tá lá na página 15. Deixa eu pegar o outro livro aqui. É que eu tô só pensando mesmo, hein, ó. Aqui, ó. Você vai destacar aí com a ajuda da mamãe e do papai. O que você usa nos dias de sol e de calor? E pra dormir? O que você usa? Só essas aqui, tá bom? Essa aqui já é outra atividade. E pra dormir? O que você usa? E pra se proteger da chuva? Qual é o acessório que você usa? Ou quais são os acessórios que você usa? Olha, eu uso, pra me proteger da chuva, o guarda-chuva e a minha capa de chuva, né, crianças? Porque eu não quero ficar molhada. E tem pessoas que usam botas também, né? Se você usa bota, pode ser. E no frio? O que você usa no frio? Você vai procurar lá o que você usa no frio, destacar e colar no seu livro na página 159. Tá bom? Mamãe vai lendo pra você, você vai destacando e vai colando. Usa cola, hein? Por mim. Porque na página 161, nós temos uma menina muito esperta, que está com os braços abertos e as pernas abertas. E ela precisa de ajuda. Por que ela precisa de ajuda? Porque ela precisa se vestir com as roupas adequadas e no lugar certo. Qual é o acessório que a gente usa na cabeça? Boné, chapéu, né? E no pescoço no dia de frio? Cachecol. Então, você vai ajudar esta menina, ó. Os sapatos, você vai ligar. Onde ela usa o sapato? Na cabeça? Não, né? Ah, bom. E a saia, onde ela usa? No braço? Não. Aqui no tronco, ó. Você vai ligar aonde ela vai usar cada peça. Você pode usar até lápis de cor. Tá bom? Um lápis de cor para cada peça. Mas liga direitinho. Não vai ligar errado, hein? Não vai ligar o cachecol no pé. O cachecol a gente usa no pescoço. Para aquecer o nosso pescoço aqui, ó. Tá? Caprichem. O que esta menina vai usar, ó. Ligue cada peça de roupa. A parte do corpo onde ela é usada. Ok, turminha? Caprichem nessa atividade. Tá bom? Um grande beijo para vocês. Até a próxima aula.